Olá, abenaticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um pouquinho do que eu fiz no cabelo, tá? Porque a pessoa não sossega o facho, como diz a minha linda e bonita, tá? A Ana Carolina, foda no rabo, não consigo deixar esse cabelo quieto, tá? Então, antes de eu explicar a vocês o que que aconteceu, deixa eu botar vocês um pouco a parte do que eu quis fazer, tá? O que vocês vão ver aí no vídeo e qual foi a merda que deu. Bom, eu resolvi descolorir o meu cabelo, pois é. Mas a intenção era descolorir total, picar o descolorante no cabelo todo. A minha intenção quando eu acordei de manhã foi isso. Mas aí eu pensei melhor, peguei minha toquinha de silicone e puxei mecha por mecha, como vocês vão ver aí no vídeo, tá? Mexa por mecha, pra poder descolorir. Eu usei o pós-descolorante da Yamaha, tá? E OX de 30. Por que que eu usei o OX de 30? Porque se eu usasse a de 20, não ia acontecer nada, tá? E vocês já viram qual é a qual que tá. Então, vou deixar com vocês agora todo o processo que eu fiz de puxar mechinha por mechinha, passar o descolorante e daqui a pouco a gente vem conversar, tá? Então, olha aí como começou a nossa tragédia. Oi, amores! Parecendo uma bruxa, sei lá o que eu tô parecendo. Resolvi apontar, né? Como vocês já sabem. Então, eu já puxei a metade dos fios do cabelo. Tá bom? Eu tô puxando sozinha aí, o que dá mais trabalho. Então, eu já puxei a metade. E agora eu vou puxar o resto, tá? E como é que eu tô fazendo? Eu tô indo no tato, ó. Então, a gente... Gente, eu tô pegando todos os buraquinhos da touca. Mas as mechas tão vindo umas grossas, umas... É... Como é que eu posso dizer? Umas finas. Então, eu meto a agulha e puxo. Eu meto a agulha e puxo. Meto a agulha e puxo. Né? E assim a gente vai fazer. 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 Bom, vamos lá. Bom, gente. Eu fiz todo esse processo de puxar, mecha por mecha na touca. Né? E lembrando que o meu cabelo, ele tava uma sala. Porque eu pintei de uma sala tem um mês. E eu na minha cabecinha de jirico, né? Resolvi descolorir. E gente, por mais que eu tenha cortado as partes lisas do meu cabelo, que era a parte com ene, ainda tem resíduo de ene no meu cabelo. Então, esse vídeo fica mais assim para um alerta para as meninas que acham que só porque cresceu a raiz, já posso descolorir, já posso pintar com tinta, com amônia, já posso dar outro alisante como guarnidina, como amônia no cabelo, tá? Porque acho que só porque a raiz já cresceu, não vai afetar. Afeta sim, tá? Como eu já tinha um cabelo, uma sala, e eu joguei o pó descolorante no cabelo, ele ficou dessa cor. Eu deixei o cabelo secar bem para vocês verem. Ele ficou dessa cor. Vou botar essa foto aqui para vocês verem, tá? Como é que o cabelo tava quando eu comecei a descolorar. Essa foi a cor que ficou, principalmente aqui atrás. Não vou dar para virar porque eu não tô na cadeira para poder vocês verem. Mas, deixa eu falar com vocês o que foi que aconteceu. Eu passei o descolorante em todo o cabelo, tá? E botei a touca. Não botei nem touca laminada. Botei uma touca que eu tenho aqui que eu uso quando eu faço hidratação. Botei a touca e fui colocar o meu almoço. Gente, o tempo que eu tava colocando o meu almoço, eu comecei a sentir a touca esquentar. Esquentar mesmo, tá? Eu botei a mão, a touca tava pelando. Quando eu peguei, retirei a touca, fui no banheiro e passei a mão no cabelo. Quando eu passei a mão no cabelo, eu senti o cabelo completamente desmanchar na minha mão. Eu passava a mão assim nas pontas, ó. As pontas desmanchavam. Principalmente no local que tinha ENEI. Era, você passava assim a mão assim, ó. Se dissolvia. E o cabelo, dessa cor que vocês estão vendo. Então, como eu tenho que deixar 40 minutos o pó descolorante, o que é que eu fiz? Eu peguei a mão com água, molhei a mão, passei no cabelo. Eu fiz, tentei saboar bastante o pó descolorante molhado. E fiquei com ele no cabelo exatamente 10 minutos. Foi o que eu fiquei. Se eu ficasse os 40 minutos, o cabelo ia ficar mais horrível, né? E tirei, tá? Lavei com shampoo. E imediatamente, eu já vim já com queratina líquida em cima dele. E fiz uma senhora reconstrução. Deixa eu frisar com uma coisa a vocês. O cabelo não ficou elástico. Não ficou emborrachado. Não ficou se partindo. Nada disso. A única reação que eu tive foi mesmo aonde ainda continha ENEI, tá? Por mínimo que fosse, ele começou a esfarelar. Você pegava assim, ó, e o cabelo dissolvia na sua mão. Principalmente a parte de cá. E olha que eu cortei as pontas que ainda tinha ENEI, tá? Então, por isso que eu falo a vocês. Ah, já tem 4 meses que eu parei de usar a química e o meu cabelo já crescer. Eu vou picar amônia. Fica aí a critério de vocês, tá? Eu sempre venho aqui falar as minhas loucuras pra vocês. Mas eu sempre falo o que eu faço no meu cabelo. Antes de fazer, eu trato o cabelo bastante. Porque se der merda, meu amor, eu sei como recuperar, tá? Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu esse fato do cabelo, em algumas partes, derreter por causa do ENEI. Foi só uma pontinha. Ainda bem que não ficou emborrachado. A única coisa que ficou foi realmente ressecado. Porque descolorante é a treva. E eu perdi os meus cachos. Só isso. O que eu tenho que dizer a vocês. Sabe? Eu tava tão feliz que eu tava conseguindo... Os meus cachos estavam voltando. Tava bem cacheado aqui na frente. Essa parte aqui que estava me incomodando. Já tava começando a cachear bastante. Essa parte daqui de trás, né? Desse lado de cá. E o descolorante retirou totalmente os meus cachos. Né? E olha que eu não passei o descolorante penteando. Tá? Eu passei com a mão e luvando. E... E não deixei nem 40 minutos, né? Imagine. Então, essa parte aqui, ela não cacheia mais, tá? Ela completamente está lisa. Olha isso. Olha a cor que ficou. Ó. O que foi que aconteceu? Como o meu cabelo tava numa sala. Tava uma sala escura. Ele abriu mais uma sala. Algumas partes ficaram rosas. Outras partes, não. Eu poderia pintar no mesmo dia? Sim. Poderia. Mas aí, eu conversando com a Virgínia. Eu fiz não. Não vou jogar tinta agora. Porque se eu jogar tinta em cima, vai alisar mais ainda o cabelo. E eu vou perder meus cachos mais ainda. Sim, gente. Acontece. Tem algumas tintas que ela, por conter amônia, ela ajuda a alisar o cabelo. Tem muitas pessoas que pintam o cabelo e sentem que a tinta alisou, tá? É justamente por causa da amônia. Ah, Lili, não tem amônia. Tem tinta que é sem amônia. Vá pesquisar os nomes da amônia que você vai descobrir que contém amônia, tá? Depois que eu comecei a tomar esse curso, eu tô aprendendo um monte de coisa. Formol. Vá pesquisar os nomes do formol que você vai descobrir que a sua progressiva contém formol, tá? Então, por esse fato, se eu metesse a tinta, que eu já tinha comprado a tinta, tá? Se eu metesse a tinta agora em cima desse cabelo, o jeito que ele tá, ele ia ficar fragilizado. E o que que ia acontecer? Eu ia perder mais ainda os meus cachos e não ia dar certo, tá? Ficou essa cor. Vocês estão vendo aí? Olha isso. Como tá? Ficou essa cor. E eu tô tratando o cabelo. Como eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reconstrução. Eu fiz uma senhora reconstrução no cabelo. Assim que eu tirei todo o descolorante, eu vim com queratina líquida, ó. Barro feio em todo o cabelo. Eu deixei agir por cinco minutos. Depois eu vim com a hidratação. Uma reconstrução. Coloquei. Deixei mais dez minutos, tá? E peguei um pouquinho de vinagre de maçã, que eu ainda tinha aqui no frasquinho. Meti em cima. Fiz uma senhora reconstrução. Para que o cabelo não ficasse tão assim. E deu super certo. Como eu já falei, o descolorante, ele não deixou o meu cabelo emborrachado. O único efeito que deu, realmente, foi de eu perder os cachos que estavam se criando, tá? E isso fica de um alerta para vocês. Se você ainda tem ENE nos fios, ou você corta esse cabelo totalmente para retirar todo o ENE, ou não usa descolorante para querer fazer luzes, não usa tinta com amônia, não tenta fazer desmineração, porque vai acabar com o seu cabelo. Não tenta alisar com amônia, com qualquer outra química que não seja compatível com ele, porque vai acabar com o teu cabelo. E corre o risco de você ficar careca. Se eu, que já trato o meu cabelo do jeito que eu trato, eu faço minhas maluquices com o risco de ficar careca, imagine quem não tem tanto amor assim pelo cabelo, tanta paciência de estar tratando ele. Eu fiz isso no meu cabelo com descolorante, eu fiz. Mas antes de meter os pontos no meu cabelo, eu já vinha tratando o meu cabelo já há muito tempo. Por quê? Porque como eu vou colocar trança, ainda estou pensando em colocar trança, então eu estou tratando o cabelo para poder receber as tranças, tá? E a louca aqui resolveu que ia pintar o cabelo, tá? Que ia tirar uma sala, que ia pintar de cinza, e nem cinza, nem azul, nem roxo, ficou uma mistura. O cabelo está assim, eu perdi meus cachinhos. Fazer o quê, né? Coisa de Lilian Reis, tá? Então fica aqui o meu relato para vocês, da maluquice que eu fiz essa semana, que a pessoa é louca. A pessoa não consegue ficar com este cabelo quieto, tá? E um aviso, não faça o que eu faço, tá? Faça o favor. Não venha andar louca aqui, tentar descolorir o cabelo para quem tem ENE, certo? Não faz isso, procura um profissional, tá bom? Que ele vai dizer a você se você pode ou se você não pode descolorir o cabelo, tá? Eu, dessa vez, não fiquei careca, que era a vontade de todos. Tá aqui o cabelo ainda inteirinho, tá? Esperando para a nossa próxima maluquice. Se eu vou continuar com o cabelo assim, do jeito que está, dessa cor, não, gente. Eu estou tratando o cabelo para ele receber a tinta, tá? Não vou ficar com esse cabelo assim. Então eu estou tratando o cabelo para poder vir com a tinta, porque aqui agora, meu amor, é como a cama em cima deste cabelo que nem louca para que ele venha receber a tinta, tá? Então está aí para vocês mais um vídeo, mais uma loucura e quando é que eu vou deixar este cabelo quieto? A professora mandou eu trançar o meu cabelo logo para que eu deixe este cabelo quieto. Até a professora do curso está preocupada com este cabelo já, né? Mas, estamos aí, estamos vivendo. Então é isso aí. Se inscreva no canal, se inscreva, dê seu like aí, compartilhe e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau!